Que maravilha, Robites falou Hoje é tudo nosso e a noite é toda delas Hoje é tudo nosso e a noite é toda delas Robites que falou, hein Vai dar merda, vai, 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 vai Chama as princesas, madame a donzela Chama as princesas, madame a donzela Vai, 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 vai Vai, 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 vai dá merda Vai, 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 vai dá merda Robites que falou, hein Vai dar merda Hoje é tudo nosso e a noite é toda delas Hoje é tudo nosso e a noite é toda delas Robitski falou em vai da merda Chama as princesas, madame e a donzela Chama as princesas, madame e a donzela Vai, 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 vai da merda Vai, 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 vai da merda Vai, 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 vai da merda Robitski falou em vai da merda Ai, Dona Música